Dê um jeito neste sorriso sem jeito Use Dental Jet Armor Um jato dental que limpa cantinho por cantinho E deixa sua boca com vontade de aparecer Um bom sorriso vale ouro Mas na GG Presentes ele custa pouco Dental Jet Armor Por 3.900 cruzados O preço de um sorriso